Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O produto interno bruto, PIB, registrou um aumento de 1,4% no terceiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os investimentos tiveram melhor desempenho em quatro anos. Em comparação ao trimestre anterior, o resultado mostra a estabilidade da recuperação da economia. Os números são do IBGE. O avanço do PIB na comparação com o segundo trimestre de 2017 é de 0,1%, a terceira alta seguida do ano. Segundo o IBGE, além da retomada do crescimento dos investimentos no país, depois de 15 trimestres em queda, o comércio teve forte influência no resultado. São as famílias voltando a consumir. Foi a continuação do crescimento do consumo das famílias e beneficiado pelo aumento do poder de compra das famílias, com o crescimento da ocupação, do emprego, do rendimento real, da queda do endividamento das próprias famílias. A parte do FGTS, da liberação do FGTS, foi usado para quitar a dívida. Então, a gente teve uma queda do endividamento das famílias. A gente tem uma queda sistemática da taxa de inflação, também contribuindo positivamente, a queda da taxa de juros e também a volta, uma retomada do crédito voltado especificamente para as famílias. A redução do desemprego também ajudou. A massa salarial já estava crescendo, mas crescendo mais influenciada pelo descompasso entre a inflação e o aumento da remuneração do que, propriamente dito, do emprego mesmo. Nesse trimestre, o aumento do emprego foi até mais importante do que esse aumento do rendimento real, da remuneração real dos trabalhadores. O resultado do PIB é 1,4% maior do que o registrado no terceiro trimestre do ano passado. Mais uma vez, o destaque vai para a agropecuária, que por causa da boa safra deste ano, cresceu mais de 9% no período. Indústria e serviços também cresceram, tanto na comparação com o mesmo período do ano passado, quanto em relação ao segundo trimestre. Já no acumulado do ano até setembro, o aumento foi de 0,6% em relação a 2016, com expansão de mais de 14% da agropecuária. No terceiro trimestre de 2017, o produto interno bruto foi de mais de 1,6 trilhão de reais. Este pesquisador afirma que as projeções para o próximo trimestre são positivas e defende as reformas em andamento no Congresso para garantir continuidade a esse crescimento. No quarto trimestre, a previsão que a equipe do Boletim Macro e do Ibe faz é de um crescimento de 0,2%. E o ano terminando positivo na ordem de 0,9% a 1%. Isso é um resultado espetacular, porque nós viemos de uma recessão de 11 trimestres que roubou 8,2% de PIB do brasileiro. E ainda sobre o aumento do PIB, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, publicou nas redes sociais um quadro que mostra a evolução do produto interno bruto entre os anos de 2015 e 2017. Nesse período, o Brasil conseguiu reverter o quadro da crise. Saindo de menos 1,6% para mais 1,4% este ano. Vamos falar agora de educação e do Enseja, que é o exame aplicado para jovens e adultos que querem a certificação do ensino médio ou do ensino fundamental. O gabarito das provas deste ano já está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. No mesmo endereço que você vê aí na tela, é possível fazer o download dos cadernos de questões. O Enseja foi aplicado no dia 19 de novembro deste ano. O presidente Michel Temer viaja amanhã para o interior de São Paulo. Ele vai entregar novas moradias pelo programa Avançar, projeto do governo federal de retomada de obras inacabadas por todo o Brasil. Mais de 7 mil pessoas vão receber amanhã no interior de São Paulo as chaves da casa própria. É que o presidente Michel Temer virá aqui em Americana e também a Limeira fazer essa entrega especial. Serão cerca de 1.800 apartamentos construídos por meio do programa Avançar, que está retomando e concluindo obras paradas em todo o Brasil. A Michele é uma das pessoas que vai realizar esse sonho e fala para a gente sobre a expectativa desse momento. Eu estou muito ansiosa, muito feliz. Para mim é muito importante, porque eu vou ter a oportunidade de estar pagando uma coisa onde eu vou morar, não vou pagar aluguel nem nada. Então eu estou muito feliz e ansiosa, aguardando amanhã. Tá certo, obrigada. E as duas cerimônias, tanto em Americana quanto em Limeira, serão transmitidas ao vivo pela NBR. O governo federal cumpriu o compromisso assumido com as escolas de samba do Rio de Janeiro e vai destinar 8 milhões de reais para o carnaval de 2018. O valor será repassado pela Caixa Econômica Federal via lei Rouanet. O anúncio foi feito pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Mais do que diversão, o Carnaval do Rio de Janeiro é responsável por injetar cerca de 2 bilhões de reais na economia do Estado. E para que a festa não pare, o Ministério da Cultura anunciou que vai ajudar as escolas de samba do Rio. O governo vai repassar 8 milhões de reais para escolas através da Lei Rouanet. Para isto, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro precisa se adequar às exigências da lei. Criada para promover as expressões culturais nacionais por meio de incentivos fiscais. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou a importância do evento para a retomada da economia e do turismo. É um dinheiro que flui por toda a sociedade envolvendo diversas atividades, não apenas hotéis, não apenas bares e restaurantes, mas, enfim, transporte, fornecedores dos mais diversos tipos e tal, até aquele camelô que está ali vendendo a sua cervejinha para quem está no entorno do sambódromo, ou quem está chegando para o desfile, ou quem está participando ali das outras atividades correlatas. Enfim, irriga a economia como um todo, chegando realmente a muita gente. O recurso é fruto de meses de diálogo entre o governo e representante das escolas de samba, que tiveram cortes de verbas repassadas pela Prefeitura do Rio, que enfrenta uma crise financeira. O governo federal entendeu que ajudar o Rio de Janeiro a sair da crise, inclusive por meio do apoio ao carnaval, mas não só, a uma série de outras atividades, segurança pública, recuperação fiscal, ações sociais, etc., era uma maneira de não apenas ajudar o Rio, mas ajudar o Brasil, porque o que acontece no Rio repercute positivamente ou negativamente, como eu disse, pelo resto do país. Esta edição termina aqui. Para rever as reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.